O teatro, ah o teatro, as tábuas mágicas do palco, onde o ser humano derrama os seus dramas e cultiva os seus sonhos, o espaço da liberdade, mesmo quando ela não é permitida. O templo sagrado do ator, esse artista que carrega em si tantas vidas, tantas histórias, como é o caso do nosso convidado de hoje, que é também diretor, dramaturgo e produtor teatral. O Persona abre as suas cortinas para Celso Frateschi. Celso Frateschi, é um prazer em receber você no Persona. Seja bem-vindo. Opa, o prazer é todo meu, gente. Sempre assisto o programa e tenho muita vontade de participar. Muito parabéns para vocês e obrigado por ter me convidado, pelo convite. O prazer é nosso. Frateschi, você nasceu em São Paulo, no bairro da Lapa, aqui pertinho da TV Cultura. Então, que tal a gente começar falando um pouco aí da sua família, da sua infância? Com prazer. Eu nasci aí, o Rio Tietê ainda não era retificado. Praticamente, a minha casa dava na margem, porque quando chovia, a água chegava até em casa. A base do Tietê era bastante larga. E eu nasci no molaria, meu pai tinha molaria, usando exatamente o barro do Tietê, o barro que tinha, que ele recolhia para fazer os tijolos. E fiquei lá até uns quatro anos. Eu tenho memória muito distante disso tudo, mas a sensação que eu tenho quando penso nisso é sempre uma coisa muito boa, de lugar livre, lugar aberto, rio limpo. A gente podia brincar nessa água, podia pescar. Meu avô, também lá da região, a gente vivia numa espécie de patriarcado ainda, que só se transformou depois da Segunda Guerra. Mas, até lá, tinha um patriarca, que era meu bisavô. Meu pai foi aquele destinado a fazer contabilidade, para cuidar da laria, para cuidar dos negócios. Depois, a gente mudou para o Alto da Lapa, depois para a CIT. Meu pai era contador, então começou a trabalhar com imóveis. Foi muitos irmãos, eu menor, então sempre aproveitei muito desse aparente prejuízo de ser o menor, para poder viver antecipadamente tudo o que os meus irmãos maiores viviam. Foi muito, são lembranças muito boas daí, muito boas mesmo. Agora, Celso, logo cedo, você se envolveu com os movimentos culturais aqui da região, da Zona Oeste de São Paulo, né? O cinema de vanguarda, os movimentos que aconteciam no bairro e tal. Como é que você descobriu esse mundo da cultura? Foram anos muito agitados, a década de 60, né? Logo, a gente tinha um programa de teatro, talvez você já tenha ouvido falar também, Patilho, que era o, a gente tinha aqui o presidente da comissão, que trabalhava junto com a Cacilda, tá? Que era o Najib Elshman. Sim. Najib Elshman era um grande agente cultural, produtor de teatro, e ele tinha produzido algumas peças. E ele ia nas escolas fazer um trabalho de formação, né? Vender os ingressos, inclusive, para os alunos. A gente comprava os ingressos, diferentemente de agora, né? E eu fui ver algumas peças que, para mim, foram muito, muito importantes. A primeira delas foi com meus irmãos, que foi logo em 64, que foi o Arena Conta Zumbi, né? E aquilo me fascinou. Me fascinou o teatro, aquele espaço do Arena, aquelas interpretações. Me lembro, quase que presente, assim, o Lima, o Guarnieri, na minha frente. E isso me estimulou muito para fazer teatro. E eu comecei a fazer o teatro na escola. E comecei a fazer aquilo que o Najib fazia, né? O Najib eu fui ver Edpo Rey. Edpo Rey com o Paulo Autran? Com o Paulo Autran, é. E depois a gente começou a fazer isso no próprio Grêmio. A gente fundou um Grêmio lá na escola e as peças eram muito instigantes para a gente discutir a realidade brasileira. E eu me lembro que a gente começou fazendo um grupo de... A gente organizava esses grupos de 30, 40, 50 pessoas, ia no teatro, conseguia um ingresso mais barato. E depois tinha umas conversas e tudo mais. E a partir daí surgiu, o Grêmio se reforçou e a ideia de política e teatro sempre foram muito juntas para mim desde essa infância aí da minha participação, né? Desde a década de 60. Mas tem o cinema também, né? O cinema fazia parte já de um movimento organizado maior, que era o movimento cultural da Zona Oeste. Que a gente alugava o Cine Tropical, não sei se vocês que são lapianos lembram disso, na Rua Roma, né? E fazia sessões de cinema. A gente fez várias sessões, né? E também servia para isso, para a gente conversar sobre o cinema, evidentemente, e sobre a realidade brasileira que esses filmes, de alguma forma, abordavam, né? Eu lembro que foi um choque para todos nós assistirmos e discutirmos vidas secas, né? Mas também filmes mais leves, filmes também que discutiam o nosso cotidiano, costumes e tudo mais. Isso foi muito importante para a minha formação e eu acredito que para aqueles colegas todos, para aqueles amigos todos que vivenciaram essa época. A gente tem um primeiro depoimento que é de uma pessoa que te conheceu nessa época. Vamos ver de quem é? Eu era ainda ator e eu fui chamado para ser, conduzir, não era nem diretor, conduzir um processo de direção de um espetáculo de um grupo na Biblioteca da Lapa. E lá tinha um garoto que ficava insistindo para entrar no nosso grupo de teatro, Amador, que era o grupo de teatro Amanhã. E eu não deixava, não deixava, porque ele era muito moleque, ele é oito anos mais novo que eu. E um dia ele voltou para mim e falou assim, ó, você não me quis, mas o Boal me quis. E aí ele foi trabalhar com o Boal e aí a gente começou, começamos a nos enturmar. E a partir daí nós tivemos uma relação mais profícua do ponto de vista de pensamento político. Lá pelos anos 80, 90, sei lá que anos eram aqueles, nós montamos o Ágora, que é um centro, era, não sei se ainda é, porque eu já saí de lá até há alguns anos, mas é um centro de estudos teatrais. Eu e o Celso fomos muito amigos, muito queridos. A gente tinha uma parceria que era única. Mando 15 abraços para o Celso. O Celso é meu brother, conheço esse cara de moleque. 15 abraços. 15 abraços para você. É assim, para a gente chorar mesmo, assim, ficar emocionado. A ideia é essa. O Lá já é muito, muito querido. E é verdade isso. Ele, ele, eu era realmente moleque, né? Quando eu bati a porta lá, já vivia até 15, 16 anos. Mas aí surgiu um curso no Arena, que é a Cecília Toninho e a grande, saudosa, tristemente desaparecida, de um jeito extremamente brutal, que é a Helena Iguariba, que também dava aula para a gente lá. Foi muito gratificante toda essa parte da vida, né? Uma parte bastante dura para todos nós também, foi o momento em que eu tive a primeira prisão, ainda quando estava fazendo o curso do Arena. Como é que foi isso, hein, Celso? Porque você tinha 17 anos, estava estudando numa escola pública e foi preso, né? Menor de idade e preso. Como é que isso aconteceu? O que que essa prisão provocou em você? Bom, a gente sabia da encrenca que a gente estava se metendo, apesar da pouca idade, né? Sabíamos que a ditadura não era uma coisa de brincadeira, né? Então, o risco de ser preso era iminente para todos os que, de alguma forma, militavam. Eu militava no movimento estudantil, eu militava também, eu conversava com grupos que não falavam só de movimento estudantil, mas de resistir à ditadura, né? E sabia que a coisa era brava, né? Mas, é claro que interferem, interferem muito na vida da gente, né? Não tem como isso não marcar. Eu nunca fui barbaramente torturado, fisicamente torturado, mas psicologicamente era muito barulho. Eu não fui atacado fisicamente de uma forma violenta, tomava uns chutes, umas cacetadas, tá, mas não posso dizer que fui torturado. Mas limpar a cela onde meus companheiros foram torturados era difícil. Caramba! É difícil ver a quantidade de cabelo, a quantidade de sangue, né? Isso me marcou, não me afastou, não. Pelo contrário, né? Eu nunca, eu não fui, acabei o fato de, até por ser muito jovem, né? Tive o grande apoio dos meus pais, né? Que ficaram extremamente felizes de eu estar fazendo teatro, que era muito mais seguro, ao contrário dos outros pais, do que continuar na militância. O próximo passo seria a clandestinidade, o próximo passo seria um outro tipo de engajamento. Aí, como o Roberto Laje já adiantou, você vai para o Teatro de Arena e lá você estreia com o Teatro Jornal, a primeira edição, né? Dirigido pelo Augusto Boal. Esse trabalho daria origem depois ao Teatro do Oprimido, que o Boal levaria para o mundo todo, né? Olha só a matéria que a gente preparou sobre isso. O Teatro do Oprimido é um método elaborado pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, que reúne exercícios, jogos e técnicas teatrais que têm como principais objetivos a criação de personagens, o acesso às camadas sociais menos favorecidas e a transformação da realidade através do diálogo. A ideia seria colocada em prática a partir do espetáculo Teatro Jornal, primeira edição, levado no Teatro de Arena em 1970. Traduzido em mais de 20 idiomas, o método acabou adotado por todo o mundo, inclusive por psicanalistas para o desbloqueio de opressões pessoais. Celso Frateschi, em seu primeiro trabalho como ator profissional, estava lá, no Teatro Jornal, e foi um dos pioneiros a utilizar as técnicas de Augusto Boal. Um bom começo para um jovem de 18 anos que tinha sede de mudanças em tempos de grande opressão política. Aí, Celso, me diga uma coisa, como é que funcionava o Teatro Jornal? Vocês construíam a peça a partir das notícias do dia? Como é que era isso? Era mais ou menos assim. Na verdade, uma ideia que o Boal tinha antes da censura prévia. Depois, com a censura prévia, o que aconteceu? Eu não tinha jeito de fazer o Teatro Jornal do Dia. A ideia era, às segundas-feiras, ele fazer uma edição, uma espécie de uma revista, comentando e teatralizando as notícias da semana. E isso, depois, com a censura prévia, você precisava de pelo menos 60 dias para aprovar texto, espetáculo e tudo mais, e ainda não tinha segurança de fazer. Ou seja, as matérias não teriam nenhum tipo de atualidade. Todas estariam vencidas. Então, quando a gente acabou o curso com a Cecília e com a Eleni, a gente pediu para o Boal pesquisar essa ideia, porque uma vez ele, num jantar, ele tinha comentado isso com a gente. Falou, a gente não quer sair do Arena, não? E a gente queria experimentar essas técnicas aí que desenvolveram essa ideia que você teve do Teatro Jornal. E ele falou, ah, toca lá. E a gente começou a trabalhar no Areninha. Não sei se vocês se lembram, em cima do Arena tinha um teatro pequeno, menor ainda que o Arena, que se chamava Areninha. E pegava as notícias do dia, teatralizava e apresentava. Essa era a ideia principal. E aí foi um sucesso, porque a gente tinha... O espetáculo passou a ser clandestino. Todo mundo entrava com senha. Exatamente por causa dessa questão da ditadura. A gente só transmitia. Não era ingresso que falava. O cara tinha que falar uma senha e passava e assistia. E foi muito, muito, muito sucesso. Embaixo, o Boal estava dirigindo o Arturo Ui, com o Fagundes, principalmente com o Guarnieri, que fazia o Arturo Ui. E o Guarnieri foi assistir, antes do Boal até. E ficou impressionado, no dia seguinte foi o Boal. E o Boal ficou também muito impressionado e falou assim, olha, eu acho que isso tem matéria para a gente fazer uma outra coisa. E ele dizia, a pesquisa dele era o seguinte, que era como chegar a fazer com que o povo fizesse seu próprio teatro. Ele dividia em cinco categorias lá do teatro popular. Mas a que ele achava mais interessante e que era pouco realizada era o povo fazer seu próprio teatro. Então, ele pegou aquelas notícias que estavam já teatralizadas e transformou em técnicas de teatralização. Então, o espetáculo que a gente fazia, o Teatro Jornal Primeira Edição, era uma aula, entre aspas, de como fazer teatro jornal. E eu começava até falando um texto que ele escreveu, que era delicioso, que no Brasil o futebol é popular. E é popular por quê? Porque todo mundo, de alguma forma, chutou uma bola na vida. Então, ele sabe brincar, sabe das regras do jogo por dentro. E aí ele consegue aproveitar melhor até quando vai no Maracanã, ou quando vai no Morumbi, ou no Paquembu e tudo mais. E aí o que ele propunha? Ele propunha que se transformasse o teatro num jogo de salão, numa brincadeira que fosse feita por todos, que era, inclusive, uma maneira de se driblar à censura, que não teria jeito de seguir atrás disso tudo. E essa, um pouco, foi a ideia que ele foi desenvolvendo. Foi muito interessante. A gente fazia em qualquer lugar, teve experiências fantásticas. A gente chegou a fazer, por exemplo, nos restaurantes, era simplesmente que a gente usava muito a notícia cruzada ou a notícia simples, que era você criar um fato diferente naquele lugar que estava acostumado a ter uma determinada rotina. E você entrava com uma ação performática quebrando aquela rotina. E isso era muito, muito, muito eficiente. Lembro que a gente teve uma grande seca e uma grande fome no Nordeste, que sempre aconteciam, e que, infelizmente, agora parece que estão voltando a acontecer, mas que ler uma notícia sobre essa fome em um restaurante dava um mal-estar que era interessante. Quem será que estava lá no Teatro Jornal, primeira edição, que mandou uma mensagem para você? Olá, Celso. Que satisfação poder estar aqui e falar com você nesse seu depoimento tão importante aí para o programa Persona. Queria falar um pouco da nossa trajetória nesses tempos tão sombrios, e para nós, em particular, ficou um pouco mais triste. Acabamos de perder o nosso querido Edson Santana, nosso colega, companheiro dos idos do Teatro Jornal, com o qual nós viajamos para o Festival de Nancy, na França, e fizemos várias apresentações. Me lembro de uma memorável apresentação nossa, em que estavam presentes Caetano Veloso, também me lembro de um em que estava presente o diretor internacional brasileiro, Alberto Cavalcante, os portugueses, Hélder, Mário Soares. A gente fez muitas coisas com as nossas apresentações neste ano 2021, em que se lembra também que faz 50 anos que a nossa querida diretora Eleni Guariba tem o corpo desaparecido até hoje. Mas quero lembrar também das coisas importantes que você fez como secretário de Cultura do município de São Paulo. Uma grande honra, principalmente por saber isso. Somos frutos, e você é fruto também do Teatro de Arena de São Paulo, do histórico, e frutos também das grandes aulas que Cecília Tumim, Eleni Guariba, professor Baldur, Mercedes Batista deram para nós no nosso curso de interpretação do Teatro de Arena. Parabéns, querido, por tudo que você tem feito. E vamos em frente, não é? Porque nós estamos acostumados a lutar sempre e continuaremos a lutar nesses tempos tão terríveis que estamos vivendo novamente. Um grande abraço, Celso! Uma guerreira, não é? É, né? Nossa, a Bússia é incrível, incrível. É muita vida junto, muito, né? É muito... Ela é uma batalhadora permanente, né? Acho que ajuda muito a gente... Talvez a principal pessoa que mantém a memória da Eleni, transformou o teatro dela no Teatro de Niguariba, onde faz o seu trabalho. E a Eleni realmente foi uma pessoa que a gente gostaria... precisaria ter convivido mais, né? Foi uma daquelas preciosidades que nos foram arrancadas pela violência, né? Aí você e mais um grupo de atores resolvem ir para a periferia, então, né? Você abre um teatro lá em São Miguel Paulista, na Estrada de São Miguel. É, na Avenida São Miguel. Na Avenida São Miguel. É, na Estrada de São Miguel. Vamos falar disso daqui a pouquinho? Na Estrada de São Miguel chamaram. Vamos, claro. Vamos falar disso daqui a pouquinho, no segundo bloco? Voltamos já com o Persona. Muito bem, voltamos com o Persona e hoje quem conversa com a gente é Celso Frateschi. Celso, retomando a nossa conversa, o que você e os atores que te acompanharam tinham em mente quando vocês fundaram um teatro aí na periferia de São Paulo em meados dos anos 70? Ah, é um pouco, para você ter uma ideia, quem é o alter ego aqui era o Boal. Ainda. O Boal, porque o Boal sempre falava nessa coisa de fazer o teatro popular. E o teatro popular no Arena era um teatro popular, mas dirigido a estudante. O Boal, quando veio dos Estados Unidos, ele trouxe as técnicas do Arturo dos Estúdios e aplicou na realidade brasileira. Então, a gente tinha todo um trabalho de pesquisa, de forma, como que o brasileiro se comportava, como que andava, como é que suspirava, como é que chorava, como é que... Quer dizer, a gente... A ideia do Arena era traduzir no palco o brasileiro, o homem brasileiro, o homem, a mulher, o povo brasileiro no palco. E isso foi brilhante, várias peças, tanto ele quanto o Guarnieri, a dramaturgia, mas, na interpretação, acho que o Boal deu uma contribuição fantástica, porque era... era... Stanislavski, do Arturo dos Estúdios. E essa questão estava na nossa cabeça. Em 70, na metade primeira da década de 70, foi a época do milagre econômico. O teatro mais engajado perdeu o espaço, começou a surgir um teatro que era o musical, que vinha com a planta baixa desenhada, que era o início disso, tudo que a gente vê agora explodindo, de alguma forma, comercialmente. a gente montou um teatro-jornal, mas baseado num ano histórico, em 1918, que era exatamente o ano em que aconteceu a epidemia da influência espanhola, da gripe espanhola. E a gente acabou falando, bom, onde nós vamos? A gente tinha um espaço aqui no Bixiga, onde a gente se reunia, depois virou o café do Bixiga, e a gente tinha uma Kombi e uma caminhonete. E a gente, toda noite, pegava o pessoal daqui e levava lá para a estrada de São Miguel. E lá a gente pesquisava não só... não era um curso onde a gente dava técnicas de interpretação pura e simplesmente, mas tentava investigar qual era a ficção daquele povo, como é que eles recriavam a realidade. E foi, assim, uma delícia isso para desfazer as cabeças da gente. A gente ainda tinha um pé no CPC, que é anterior, um pouco junto com a Arena, que era uma coisa mais realismo socialista, mais o dia da fábrica, o dia da escola, o dia da família. Tinha um pouco desse realismo socialista muito forte que ainda fazia parte da gente. Mas lá a gente quebrou muito isso, porque as improvisações aconteciam de uma maneira completamente diferente. A gente fazia essas improvisações mais dirigidas e dava resultado, sem dúvida nenhuma dava resultado. Mas quando a gente liberava, conseguia ter uma chavinha para liberar a ficção do pessoal, era muito doido. Quem trabalhava com a gente lá na época também era o Valcílio Carrasco, que é um... Acabei de fazer agora a... Verdade Secreta. Verdade Secreta, as dois. Mas ele tinha um texto que ele construiu junto com o pessoal do bairro, ele, a coordenadora, ele, a Maxi Amafra e o Altair Moreira, que era a história de uma pessoa que estava numa fila do INSS, NPS na época, e que sentia uma dor debaixo do sovaco, e o médico fala, não, vamos ter que operar. E opera o médico, ao operá-lo, retira o coração dele. E ele tem dez minutos de vida, sobrevida, para fazer o que quiser. E ele corre na polícia para delatar o roubo do seu coração. E aí a peça vai... Era uma doideira, a ficção voava, 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 e saía das margens do realismo socialista que a gente, de alguma forma, estava um pouco formado. E isso foi, para mim, talvez, os anos de maior aprendizado foram esses anos que a gente passou lá na Zona Leste de São Paulo, porque o jeito de interpretar era diferente, o corpo era diferente, a voz era diferente, era muito interessante mesmo. Foi uma delícia esse tempo todo no que diz respeito a isso. Teve muitas dificuldades também. Às vezes, no passado, a gente sempre é meio puriana, né? Sempre lembra das coisas boas, estava esquecendo. Felizmente, né? Felizmente. Celso, você viveu aquela época em que os espetáculos eram obrigados a fazer uma apresentação para avaliação da censura. Quais eram as orientações do Boal para os atores nessas apresentações? É um aprendizado, foi um acionamento fantástico. Então, o Boal, a indicação dele quando a gente fez o teatro jornal, que era um espetáculo muito forte, ele falava, o Mário Mazetti que fazia o som, ele falava, Mário, nessa hora, você aumenta o volume. Procurem falar mal. Eu vou me beijar, né? Falem junto um com o outro para não dar para poder não entender. A ideia... Fazer o pior possível. Façam o pior possível, né? Façam o pior possível. Que eles... A meta é que o censor tenha dó de vocês, crianças, querendo fazer teatro. Genial! Agora, Celso, durante muitos anos você foi professor da Escola de Arte Dramática da USP. O que você procura inocular nesses futuros atores, vamos dizer assim? É, foram 37 anos. 37 anos. É bastante tempo, né? Na USP, desde 1980, eu dei até 2017. Bom, eu citei aqui o Brecht antes e é a mesma coisa, quer dizer, eu acho que você tem que tentar inocular uma atitude, né? Essa atitude de busca, né? De você estar o tempo inteiro sabendo que ainda há muito por saber, né? que no caso da arte, então, nem se fale, porque você tem que estar criando e se surpreendendo para poder surpreender aquele que você vai conversar, que é o público, né? Então, mais do que qualquer coisa é a atitude criativa, a atitude crítica e criativa, para que ele não pare de inventar coisas, porque a nossa função como artista é inventar, é inventar soluções, inventar atitudes, você está podendo mexer com as pessoas nesse sentido. E isso é muito difícil, porque a escola de arte dramática é uma escola que tem uma tradição muito forte, ela vem lá do TBC, né? Desde a década de 40, final da década de 40, e passou por várias fases até chegar na USP, dentro da USP também já passou por várias fases. Você tem uma mudança aí que essa escola tem que acompanhar. E hoje você tem uma coisa acontecendo que eu acho particularmente muito interessante. Teve um pequeno ensaio, isso aí em 2003, 2004. Eu me lembro que a gente pegou uma classe que pela primeira vez na USP e na EAD tinha uma classe majoritariamente negra. E eu me lembro que chegou um determinado momento, foi tanta novidade que esses meninos trouxeram, eram tão geniais, o jeito de interpretar, o jeito, o corpo, a forma, as caças de ressonância, a postura, o que te traziam como elemento cultural, que eu falei assim, eu tenho que tirar o pé do acelerador e começar a passar muita técnica para eles. Eu preciso deixar que eles criem a sua própria técnica, que eles construam o seu jeito de falar. eles são muito bonitos, trazem coisas muito belas e acho que a gente precisa estar junto aí para poder aproveitar e ficar um pouquinho melhor. É enriquecedor, né? Isso é enriquecedor. Enriquecedor demais, entendeu? Celso, a gente encontrou um ator que foi aluno seu na EAD e pediu para gravar uma mensagem sobre você. Vamos ver o que ele tem a dizer? Pois é, Celso Frateschi. Celso, eu conheci como professor da Escola de Aérea Dramática, ele foi meu professor. Ele especificamente ensinava Brecht, então ele abriu a cabeça de um monte de alunos para o teatro dialético e o entendimento diferente do personagem. E depois da EAD, eu devo ao Celso o meu primeiro solo, chamado Diana, da autoria do Celso e da direção dele, que me ajudou, me rendeu um prêmio, o primeiro prêmio da vida de ator e revelação pela mão do Celso. E mais tarde, a gente montou uma pequena companhia chamada Teatro Pequeno e a gente fez um espetáculo, vou só falar dessa aventura para o Celso lembrar, que era o Eras do Rainer Miller, que era o três terços do Rainer Miller. A gente montou um teatro dentro, uma instalação dentro do Sesc Pompeia e a gente conseguiu trazer o Rainer Miller para o Brasil. O espetáculo era gigantesco, era uma epopeia que nos rendeu uma grande dívida que a gente foi pagar depois, né, Celso? Então, essa é uma das aventuras. Enfim, o Celso é uma pessoa bastante importante na minha vida e acredito que na vida de muitos atores aqui em São Paulo. Então, Celso, meu carinho, um beijo grande para você. Que delícia, Cassinha. Ele é muito bom ator, Muito gente fina, muito querido mesmo. Sabe que, felizmente, agora nós estamos fazendo uma série junto aí na cultura, né? E ele faz também. E aí a gente tem se encontrado nos ensaios, nos estudos de texto. É uma delícia, é uma delícia. Ele não contou, mas vou contar mais uma aí. Sabe por que ele fez o Diana, né? Ele estava fazendo, ele teve um negócio, teve um pneu motórax e não pôde fazer o exame. Aí ele, conversando com ele, ele falou, bom, você tem que fazer, você é só a prova final. Agora vamos fazer, vamos preparar. Se você quiser, eu te ajudo. E eu estava adaptando o Diário de um Louco. Eu dei para ele o Diário do Louco e ele falou, não, aqui é demais. Daí eu falei assim, olha, eu fiz esses exercícios aqui para fazer a adaptação do Diário do Louco. Quer dar uma lida? e eram umas quatro cenas, mais ou menos, do Diana. E ele falou, topo, vamos ver. Aí ele leu, gostou e falou, então, vamos fazer esse, vamos fazer esse. Daí eu escrevi mais algumas, a gente fez o exame e depois funcionou demais, né? Eu fiquei super entusiasmado, porque era um texto que eu estou fazendo aqui agora, ele, né? Diana. e ele pegou, foi, fizemos, montamos, ele foi premiado, foi muito bem criticado, ele, é o texto também, é o espetáculo, e ele acabou ganhando esse prêmio, o primeiro prêmio de revelação. E eu fiquei super, super feliz. Agora, Celso, ao longo do tempo, você vem investindo bastante nos autores clássicos, né? Shakespeare, Chekhov, Eurípides, Dostoiévski, dentre tantos outros. Nós preparamos um vídeo sobre um deles, vamos ver se você adivinha de qual. O escritor russo Fyodor Dostoiévski é considerado um dos mais importantes pensadores da humanidade e uma das figuras mais influentes da cultura mundial em todos os tempos. Grande investigador da mente humana, ele inspirou também a psicanálise no exercício de desvendar a mente de suas personagens. romances como Crime e Castigo, O Idiota, O Irmão Skaramazov, alcançaram enorme sucesso e inspiraram grandes homens das letras e das ciências. Dostoiévski é considerado também o precursor de movimentos como o expressionismo, o surrealismo e o existencialismo. No Brasil, seus contos e romances inspiraram importantes trabalhos, como o de Celso Frateschi, que há mais de 15 anos nos oferece uma especial oportunidade de refletir sobre aspectos mais profundos de nossos subconscientes em belos espetáculos como o subsolo, o grande inquisidor e sonho de um homem ridículo. Sou um homem ridículo. Ô, Celso, percebe-se que Dostoiévski te diz muita coisa. Que recanto aí da sua alma ou do seu cérebro a obra do Dostoiévski atinge mais fortemente? Ele emociona mesmo, né? Como leitor, ele é um prazer muito grande. Não só um prazer, mas ele instiga muito. Porque ele é um cara que pensa completamente diferente de mim. Eu não tenho identidade ideológica com o Dostoiévski. Eu tenho identidade humana, porque ele, apesar de ter a sua ideologia própria, a sua religião radical, tudo isso, ele quando trabalha o ser humano nos seus romances e na sua literatura, ele não se limita, ele não é, ele não está passando a ideia dele, mas ele está revelando aquele ser humano de uma maneira independente até do que ele pensa, né? Ele consegue fazer com que a arte seja uma coisa que o Brecht, por incrível que pareça, sempre propôs, que era que a arte tem como função a desideologização do ser humano, né? A arte quebra a ideologia, a arte abre a cabeça, não forma a cabeça. E o Dostoiévski, na sua, vamos dizer assim, polifonia, o Dostoiévski, o Dostoiévski, quem fala, né? De você ter os... Nunca é uma única voz, né? Os personagens do Dostoiévski sempre são múltiplos e pegam sempre vários aspectos, é quase que um cubismo literário que ele proporciona para a gente. A gente nunca tem ele completo, porque em cada momento ele se revela diferente, ele está numa situação diferente e a alma dele sempre muito presente, né? Não é uma coisa chapada, né? E isso faz com que eu acho que a gente consiga entender mais o homem contemporâneo. A grande meta do Ágora aqui é entender o homem contemporâneo, entender como que a gente se relaciona, o que que motiva o nosso rancor e o que que motiva o nosso amor, né? O que que motiva a nossa proximidade, o que que motiva a nossa distância, né? Porque em alguns momentos a gente é tão egóico e por que que isso às vezes se quebra numa generosidade tão bonita, né? O próprio povo brasileiro, como que a gente sai de uma situação em que a gente é exemplo de amor, né? De amor entre a gente, entre a gente e a natureza e vira quase que um bando de nazistas malucos, entendeu? A alma da gente é muito complicada, que muitas coisas se explicam por relações sociais, outras coisas a gente precisa investigar mais. A arte acho que está aqui para isso, para chegar nesses nesses limites que ainda não chegamos, né? Depois a ciência vai tratar de uma maneira ou de outra, mas a gente tem que, a gente serve a esse mergulho, a gente serve a essa tentativa de chegar ainda onde ninguém chegou, né? Que eu acho que eu tenho uma... Todo ator, você também tem, talvez para entrar também na entrevista, tem sempre um ritualzinho. O meu ritualzinho é um texto do André Breton, né? Que ele fala sempre assim, silêncio, silêncio, para que eu possa passar onde ninguém jamais passou. Silêncio, eu te buscarei, minha bela linguagem. Eu acho que esse pequeno poema do Breton é um pouco o que a gente tem como missão como artista, né? De chegar em lugares mais difíceis que o cotidiano impede da gente chegar. Então, o momento da arte é esse momento em que você respira fundo e tem possibilidade de chegar onde não chegou e sair melhor dessa experiência. Com certeza. Bom, a gente... Falta a gente falar aí, né? Do Celso Frateschi no cinema, na TV e também à frente dos órgãos de gestão cultural. Mas é muito assunto, então a gente deixa para o próximo bloco, pode ser? A gente volta já já com o Persona. Terceiro e último bloco do Persona, hoje conversando com o Celso Frateschi. Celso, sua primeira interpretação fora do palco aconteceu mais de dez anos depois do seu início no teatro. Foi no filme A Próxima Vítima, do João Batista de Andrade. Como é que foi enfrentar uma câmera pela primeira vez? Vou te dizer uma coisa, eu nunca pensei muito nisso. É. Na câmera. Eu sempre brinco, até com o diretor, no caso, o Batista, esse não é um problema meu, isso é um problema teu. Eu faço a coisa que você... Boa! Peguei de vista ainda, né? Você me pega, de algum jeito. É claro que ele vai dar a dica e você vai se enquadrar, vai tudo mais, mas a preocupação é ser verdadeira, né? E com o tempo você vai se percebendo que a câmera é muito sutil na captação da imagem, né? E isso é um prazer à parte, né? É diferente do teatro, né? Muito diferente. E eu sei que no cinema eu estou servindo ao diretor, que é o narrador, né? A câmera é o narrador, né? Eu me lembro que o Paulo, o querido Paulo, o nosso padrinho ali, o Paulo Otran, ele falava que o teatro é a arte do ator e o cinema é a arte do diretor e que a televisão é a arte do patrocinador. Bom, e a gente tem mais um depoimento para você, Celso, que é sobre esse filme A Próxima Vítima. Celso Pratesco, um prazer estar falando de você aqui no programa. O Celso teve uma participação grande, importante, no meu filme A Próxima Vítima. E o filme se passa durante as eleições de 82, que em São Paulo elegeram, montou e era uma eleição assim, de prévia da abertura política que findaria em 85. Mas o filme mostra o desconcerto das pessoas em geral e do próprio político que o Celso representa, fazendo um comício e tal, diante dessa abertura. Tanto que o delegado, que, aliás, o Otton Bastos que faz, o delegado, no meio do comício, ele provoca alguma coisa, um certo tumulto e tal, e o Celso vem para conversar com ele e ele dá a mão para o político. Então, o político não sabe o que fazer, não sabe se aceita o cumprimento daquele delegado, muito ligado certamente, a tortura, as coisas, e o delegado diz, olha, agora a gente se dá as mãos porque os tempos são outros. Nós hoje vivemos um momento de democracia. Muito legal a sequência, a cena do Celso com o Otton Bastos. Grande, grande Batista, grande, cara, muito... Acabei trabalhando duas, três vezes com o Batista de uma forma bem interessante. Depois nós fizemos as que veias e aquele lá que ele fez em Paraná-Piacapo que era lindo. Doramundo. Doramundo, é. E fizemos uma outra coisa ainda com a... Olha, a Ruth que bancava, mas ele fazia aquele cinema de rua. E eu e a Denise fizemos uma performance num buraco, o Buraco da Pomada se chamava Lá em Barulhos. E era uma cratera que abriu no meio da rua, e a gente fazia dois clowns brincando um pouco, provocando. Não sei porque me veio na cabeça isso agora, mas foi divertido. eu e a Denise entrando dentro do buraco amarrados e tal para poder medir o tamanho da cratera que foi lá. E ele era um cineasta muito... Sempre foi um cineasta muito ativo. E essas coisas... Tem um pique de repórter, como diretor também nesses filmes. Principalmente nesse... A Próxima Vítima é muito interessante isso aí. Eu gosto demais do Batista, demais mesmo. É um cronista, né? Grande beijo. Agora, na televisão, você estreou em novela no SBT, Uma Esperança no Ar. Como é que você chegou na televisão? Você deixou um currículo na portaria? Você foi convidado? Como é que foi a coisa? Eu tinha... Eu acho que foi por causa do Hamlet. Tinha acabado de fazer o Hamlet com o Márcio Aurélio, né? E aí me convidaram para fazer lá um galã. e ficava cego a maior parte da novela. Ah, é? Ele sofriu um acidente, acho que, no décimo capítulo. Ahu! Mas foi muito bom. Foi bem legal com a Angelina Muniz, fazia a mocinha. Nunca pensei em estar naquela situação, mas foi divertido fazer. Gostei de fazer. E nunca mais... Nossa, nunca mais tinha ouvido falar nisso. Acho que... Coloca no currículo isso. Não sei. Mas é... Sem brincadeira, eu gostei demais mesmo. Era uma experiência da... que sempre teve essa coisa... Armas, o esquema que ele entrou a fazer, na seguinte, desmonta tudo. Armas, desmonta. E eu me lembro que na época ele tinha trazido muitos técnicos do Rio, porque tinha promessa de montar o sistema todo de telenovela, né? E foi uma frustração geral, porque a coisa foi terminando, terminando. agora você está na segunda temporada do Verdades Secretas na Globo. Aí tem uma curiosidade. Quero ver o que você pensa sobre isso. A novela foi lançada primeiro no streaming e depois vai para a TV aberta. É uma espécie de capitalismo da cultura. Como é que você vê essa questão? Do ponto de vista econômico, eles exploram e vão explorar cada vez mais o máximo, como todo capitalismo está nesse momento de explorar tudo ao máximo, né? tirar a maior parte do lucro, parece que o mundo vai acabar mesmo, porque eles estão raspando o tacho, não é brincadeira, em todos os lugares, em todas as áreas. E acho que na área de entretenimento é também a mesma coisa, né? Eles vão explorar muito o streaming, estão felizes com isso, a novela, pelo que eu ouvi dizer, ela já se pagou em pouquíssimo tempo com o streaming, com essa, vendendo mais assinaturas da Globoplay lá, entendeu? E agora, o que vem agora é mais lucro. Então, eles vão buscando formas da coisa render cada vez mais dinheiro. E a gente vê isso no tratamento com os atores, pelo menos, tem essa relação aí, quantas pessoas que são patrimônio dessa rede, né? Que acabaram sendo demitidos, sendo dispensados, de uma maneira bastante desagradável até, né? Por quê? Porque o que interessa agora é o lucro. Acho que sempre foi para eles, viu? Mas acho que você tinha ainda uma preocupação de formar esse mercado maior, né? Agora é grana, agora é grana, não tem muito o que ficar perdiversando, né? Fazer, tem grande, grande capacidade, um know-how fantástico para fazer isso, né? Os estúdios extremamente equipados, material de conta, e o que é isso? Muita competência, né? Muita competência, muita qualidade artística também, né? Agora, esse novo mundo dos streamings, Spotify, podcasts, enfim, essas TVs de telas enormes, isso provoca transformações no teatro? Vai provocar? ou você acha que o ator debaixo de uma lâmpada sempre vai ter um espectador ali para assisti-lo? Eu acho que sempre vai ter, né? Mas dá transformações também. Eu acho que esse avanço tecnológico agora não salvou na pandemia de uma forma ou de outra. Nós fizemos, nós aqui, eu estava com muita rejeição, né? Falar, não quero, vamos esperar, vamos esperar, daí não. Em abril, quando a gente percebeu que a coisa não ia ficar abril de 2020, não ia ser cedo que a gente ia superar essa pandemia, eu tomei uma bronca da Silvia, a minha esposa, a que pede aqui que ficou vendo agora comigo. Ela virou para esse cara aqui, para o Brecht, me apontou e falou assim, o que ele faria nessa situação? O que ele poderia estar, como é que ele reagiria? E aí a gente se virou aqui, a gente juntou com o pessoal de cinema, criamos um decálogo do teatro virtual para tentar manter, além do público, o público, tudo bem, o público não vai estar presente na mesma sala, mas ele vai estar presente, ele pode ter uma experiência performática, porque eu vou estar ao vivo e a gente pode manter algumas características do teatro nessa narrativa e a gente fez um decálogo, dez pontos que a gente poderia, do teatro, poderia estar mantendo no teatro virtual. E a gente fez uma temporada do Grande Quisidor aqui, seis meses, acho, todo sábado e domingo fazendo ao vivo com debates, com conversas e eu acho que a gente fez teatro virtual, mas fez teatro. É uma outra, acho que a pandemia forçou a gente a criar uma outra linguagem e toda essa tecnologia do streaming, das coisas que estão rolando, também vai fazer isso. mas a experiência do teatro, da representação ao vivo, da representação de corpo presente, eu acho que não se perde, não. Acho que são, estamos aqui há 25 séculos e isso acho que é uma prova de vigor, não de esgotamento. Acho que a gente vai continuar para sempre, porque acho que é do ser humano. O Boal, de novo o Boal, dizia uma coisa que acho que é muito interessante, ele falava assim, Celso, existem muitas formas de teatro, eu prefiro todas. Que ótimo. Maravilhoso. Celso, a gente tem mais um depoimento agora de um ator que teve recentemente com você, vamos ver. Oi gente, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui no programa Persona, em especial para falar de uma pessoa que eu admiro demais, que é você meu irmão Celso Frateschi, um grande mestre, um grande agitador cultural, articulador cultural, um grande pensador das políticas culturais do nosso país. Te admiro muito e foi um prazer enorme estar com você no nosso espetáculo Encontro Noturno com o Homem Viu e o Diurremate aí no Ágora. Aprendi muito contigo, aprendo muito contigo nos encontros que a gente tem aí dentro do Ágora, teatro e com toda a sua produção de conteúdo político sobre políticas culturais do nosso país dentro do enfrentamento desse desmonde. Então, é sempre necessário ter um articulador cultural como você à frente de grandes projetos e dividindo com a população ideias que podem ser mega importantes para a construção da cultura do nosso país. Obrigado por ser meu amigo. por ser esse mestre fantástico que você é. Pelo barulho eu tenho a impressão que ele estava no mosteiro, né? Grande, grande. Estava no mosteiro da escola de samba dele. Grande, Ailton. foi uma experiência realmente muito legal fazer o de remate aqui com ele. já era gozado com como a gente é viciado em coisas. Vou contar uma história que eu acho que como é um tema bastante candente aqui, é interessante. Ele veio fazer uma peça, não sei se vocês sabem, uma peça densa do remate, que é um escritor que sabe que vai morrer naquela noite e ele está esperando o seu carrasco. E aí acontece um diálogo entre ele e o carrasco. E ele primeiro veio fazer e falou vai fazer o carrasco. Eu falei, não, você vai fazer o escritor, quem vai fazer o carrasco sou eu. E era um estranhamento da plateia quando você tinha o escritor negro e o carrasco branco. Que coisa, né? É muito doido isso. A gente precisa, a cada momento, a cada dia, a gente tem que pensar nesse racismo estrutural que domina a gente para poder purgar de vez, aproveitar que está aparecendo e purgar, purgar, porque é a coisa mais violenta e idiota que a humanidade inventou e que aqui no Brasil se desenvolveu com tanta vigor aqui, durante todo o período que era avocado, que é também um tema que a gente vai tratar nessa minissérie, nessa minissérie de 16 capítulos. Agora, Salso, você foi secretário de cultura em Santo André, São Bernardo, São Paulo, você foi presidente da Funarte, a Fundação Nacional das Artes. Esses cargos exigem uma certa dose de interpretação, em que medida um secretário de cultura, por exemplo, é um personagem? Ele é um personagem. Ele não é um personagem no sentido, no melhor sentido disso. Ele está lá representando uma proposta de... uma proposta política, uma proposta de Estado, uma proposta de país, uma proposta de como você construir a sua cidade. No caso, eu trabalhei na cidade de Santo André e na cidade de São Bernardo e de São Paulo e no país como um todo com a Funarte. Então, é um personagem que você tem que assumir e que você está representando um... Não você, simplesmente, mas você está emprestando o teu conhecimento, a tua ação, a tua experiência para poder colaborar com um projeto de país ou com um projeto de cidade. E isso, sempre, para mim, foi muito claro e muito prazeroso fazer esse papel. não foi uma coisa que eu sofri no sentido de não ter nada a ver com aquilo. Pelo contrário, e aprendi. Foi um dos lugares que aprendi muito. Porque eu acho que o secretário ou o homem público tem que ser o artista também. Não no sentido... É claro que ele vai ter que resolver a burocracia, mas ele tem que entender a cidade de uma forma criativa. ele tem que entender a sua gente de uma forma criativa, não de uma forma de domesticar por um interesse de um ou de outro, mas sim de estimular o convívio, de estimular... Eu me lembro, você tem uma ideia, eu fui secretário, tive o prazer de ser secretário do Salso Daniel duas vezes. E, nas discussões amplas de planejamento urbano de bairro, ele fazia a questão que a cultura estivesse lá. E aí, cara, como a discussão era coletiva, era matricial, mas ele falava, essa aqui é essa avenida que é um corredor, ela pode passar por aqui? E a gente investigava. Tem relação de vizinhança de um lado e do outro? Tem relação de comunidade aqui? Então, essa avenida não pode passar por aqui. Ou se passar por aqui, se não tiver jeito, qual é a compensação que a gente pode dar para que esse convívio possa permanecer? Ou seja, eu me sentia sempre fazendo parte de um projeto de cidade, um projeto de país. Aqui, quando a gente construiu o céu, era um prazer enorme sentar com a educação e pensar o seguinte, nós estamos propondo uma forma de mudar a qualidade de vida de milhões de pessoas. E a gente conseguia. Então, era muito feliz. Isso era um papel que eu estava fazendo. Um personagem que era esse secretário que não podia pensar só em si. Por exemplo, a gente teve uma discussão uma vez que achava que o teatro do céu deveria ser um... Era para ser um galpão, pura e simplesmente, como já existe em muitas escolas. E a gente discutia, se é esse papo de ser lugar onde ele vai ter que ter acesso à informação cultural, então, tem que ser um teatro e um cinema bom. as pessoas têm que sentar numa cadeira boa, têm que ouvir bem, têm que ter boa luz, têm que ter tudo. E se ele quer ensinar música, treinar música, ele vai ter o pandeiro, vai ter o tambor, vai ter o agogô, mas vai ter o violino, vai ter o violoncello, vai ter o contrabaixo, vai ter a clarineta, vai ter os instrumentos necessários para ele ter informação do que a humanidade já produziu de música. Porque a gente, às vezes, fica pensando que a raça humana é uma porcaria e a gente tem muitos exemplos disso, mas quando a gente ouve o Nelson Freire tocando Chopin, é legal para caramba, a gente é legal e a gente tem que acreditar nisso e, para isso, eu tenho que cumprir esse personagem de secretário ou de presidente da FUNAF ou de qualquer outra coisa que aparecer para poder executar esse projeto que é de país. É claro que tem projetos e projetos, eu me identifico com esse projeto que eu participei, porque ver esse projeto vê o ser humano como fundamental, como principal e não o lucro. E isso acho que foi muito, muito, muito bom mesmo ter participado. Muito bem, Celso. Infelizmente, o nosso tempo está chegando no final. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua coerência, pela sua lucidez, pela forma como você conduz a sua carreira e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, agradeço, Cris, agradeço a você, a Tini. Foi um grande prazer. Morria de inveja das pessoas que iam no programa de vocês e eu não ia. Desculpe a demora, tá? Obrigada, Celso. Foi uma delícia e uma aula esse programa para a gente. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. até o próximo Persona. A gente se vê no próximo domingo. Eva, obrigada, Celso. Muito obrigado, cara. Foi ótimo. Obrigado, obrigado mesmo. Vamos tirar uma foto aqui, peraí. Mais uma cara bonita aí, Celso. É difícil. Ah, não é? Olha lá. Vamos faltar com os apóstolos. A gente manda para você, Celso.